Opa, aqui é o Polozzi. Eu vou falar nesse vídeo sobre um poder que você possui, que está governando toda a sua vida, os seus resultados, quem você é hoje, quanto você ganha financeiramente, o que você faz profissionalmente, como está a sua saúde, os seus relacionamentos. Tudo isso deriva desse poder, dessa força que você possui. E essa força vai determinar onde você vai estar daqui 1, 3, 5, 10 anos na sua vida. E nesse vídeo eu quero falar sobre esse poder que você possui. A gente está no terceiro vídeo de uma série de vídeos dos 25 princípios do sucesso. Eu estou compartilhando princípios de sucesso que eu aprendi ao longo da minha carreira como coach. Eu tive a oportunidade de estudar com os melhores do mundo e do Brasil. Eu investi mais de 100 mil reais em treinamentos. E agora eu estou compartilhando os princípios que fazem a diferença na vida das pessoas que têm sucesso. Princípios, formas de pensar, estratégias. Se você quiser receber a série completa, eu deixei um link aqui em cima ou aqui embaixo, para você colocar o seu nome e e-mail. Você vai clicar, colocar o nome e e-mail para você poder receber a série completa no seu e-mail. E eu vou falar nesse vídeo aqui então sobre essa força, esse poder que você possui, que controla e governa a sua vida. E esse poder se chama decisões. As suas decisões, o que você decide para a sua vida, está controlando o seu destino. Tem uma frase do Tony Robbins, o melhor coach do mundo, que ele diz assim, que é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. Decisões que você tomou no passado ou a ausência das suas decisões fez com que você estivesse vivendo o seu presente hoje. Se você tomou uma decisão de estudar no passado, você sabe que você está colhendo os resultados disso. Se você também tomou a decisão de não estudar, de ficar tendo uma vida de lazer na frente da TV apenas, você também está colhendo os resultados disso. Se você tomou a decisão lá no passado de cuidar da sua saúde, da sua alimentação, hoje você está tendo um corpo mais saudável, uma vida mais saudável. Agora, se você não tomou a decisão, você tomou a decisão de ter uma vida sedentária, você está colhendo os resultados disso. Então, as decisões que a gente toma, elas moldam a nossa vida e o nosso destino. Não são as nossas condições de vida. Existem pessoas que elas olham para as condições de vida dela e aceitam aquilo e elas não fazem mais nada para mudar. Tem pessoas que nascem em uma favela e ela olha para as condições e ela aceita aquilo e fala Ah, eu nasci em uma favela, eu não tenho muito o que fazer e se eu quiser ganhar dinheiro, se eu quiser ter alguma coisa, eu vou ter que traficar, eu vou ter que usar drogas. E ela aceita a situação. Como existem pessoas também que nasceram em favelas, que elas não aceitaram a condição dela como próprio destino e elas disseram, eu vou buscar algo diferente para mim, foram estudar, trabalhar e mudaram a história, a história da sua geração. Então, se você quer, se você de fato quer ter sucesso, quer mudar a sua vida, você precisa tomar decisões. Você, a partir de hoje, precisa olhar para aquilo que não está como você gostaria na sua vida e tomar uma decisão. Se você não está feliz com o seu trabalho, tome a decisão de sair do seu trabalho, buscar algo melhor, buscar fazer aquilo que você gosta, buscar o seu propósito, a sua missão de vida, tome essa decisão. Se você não está feliz com o quanto você está ganhando e mais você gosta do seu trabalho, tome a decisão de falar com o seu líder, de falar com o RH, buscar quais são as estratégias, o que você precisa fazer para ser promovido, o que eles esperam de você, buscar feedback. Se você não está feliz com o seu relacionamento, tome a decisão de buscar ajuda, de ler livros, assistir filmes, fazer terapia de casal, fazer um curso de casais. E as suas decisões vão definir o seu resultado e o seu futuro. Se você não está feliz com a sua saúde, com a sua saúde, tome a decisão hoje de mudar. Não precisa esperar a segunda-feira para começar a fazer atividade física, cuidar da alimentação. Quem está decidido faz isso agora. E uma decisão, uma decisão verdadeira, como é que a gente sabe que a gente decidiu de fato? Quando a gente agiu, uma decisão verdadeira, ela sempre vai gerar uma ação. Se eu decidir cuidar da minha saúde, eu sei que no dia seguinte eu vou fazer atividade física, eu vou continuar, eu vou me mantendo, eu vou me manter naquilo que eu me propus a fazer, porque eu decidi de fato, uma decisão verdadeira sempre gera uma ação e uma mudança na nossa vida. Agora tem muitas pessoas que falam, ai como eu gostaria de ganhar mais, como eu gostaria de emagrecer, como eu gostaria de ter um casamento melhor. Mas a pessoa fica no campo do gostaria, no campo do quero, e não decide de fato e não age, e não age. Eu tomei uma decisão na minha vida, eu tomei a decisão de emagrecer, eu estava muito, muito obeso, e eu tomei a decisão de emagrecer. Só que quando a gente toma decisões, vem uma vozinha e começa a dar desculpas, a contar historinhas. E eu chegava em casa cansado do trabalho, eu tinha que ficar com o meu filho, eu falava assim, ai, eu não tenho tempo, porque eu chego do trabalho de casa, tenho que ficar com o meu filho e fico dando desculpas. Que hora que eu vou fazer atividade física? Eu acordo muito cedo para trabalhar, para pegar ônibus. Só que eu decidi de fato, eu falei assim, não, eu vou mudar a minha realidade, eu vou mudar a minha história, eu vou mudar a minha situação, a minha saúde, a minha situação física. E eu falei, bom, qual é o tempo que me sobra? Então eu chegava em casa, dava atenção com o meu filho, ficava com ele, e ele dormia todo dia, às 10 da noite. E às 10 da noite eu vestia a minha roupa e ia correr. Corria ali, uma hora, voltava, ia até eu tomar banho, dormir, já era meia-noite, seis horas eu acordava para pegar o ônibus e trabalhar. Só que essa decisão, e eu fiz ela de forma consistente, essa decisão fez com que eu emagrecesse 20 quilos. Uma decisão que eu tomei. A decisão de fazer curso, de me dedicar, de começar a fazer palestras, mesmo não ganhando nada por isso, fazer palestras para 5, 10, 15 pessoas. Essa decisão que eu tomei fez eu chegar onde eu estou hoje, como coach, dando palestra para mais de 500 pessoas, fazendo seminários de inteligência emocional para mais de 300 pessoas. Uma decisão que eu tomei. E as nossas decisões estão mostrando para onde a gente está indo. Se você olhar para o seu último 5, 3, 1 ano, se você olhar para o seu passado e você ver as decisões que você tomou, isso aqui é uma amostra de onde você está indo. Se você olhar o quanto você evoluiu no seu último 5, no seu último 3, no seu último 1 ano de vida, isso aí está mostrando as suas decisões, o que você fez durante esse tempo e está mostrando de onde você está hoje e para onde você está indo. Se você não progrediu em alguma área da sua vida nesses últimos anos, mostra que você não está progredindo, que você está ou estável ou está caindo. Então, se você quer mudar a sua vida, de fato, você precisa tomar decisões, você precisa transformar isso num hábito. As pessoas, olha só, as pessoas que têm muito sucesso, não quer dizer que elas tomam decisões, as melhores decisões, não. O que faz com que elas tenham sucesso é que elas tomam muitas decisões e elas erram muitas vezes nas suas decisões. Só que por tomarem decisões de forma consistente, de forma rápida, elas conseguem aprender rápido com os próprios erros e usam aquele aprendizado para decidir outra coisa e refazer a rota. E elas conseguem refazer a rota e ter sucesso por causa disso. Mas tem pessoas que elas não tomam decisão, elas estão com a vida parada, sem decidir nada. Tem pessoas que têm dificuldade para decidir que roupa vai usar, aonde vai comer, de tão atrofiado que está o poder, o músculo da decisão, o músculo da decisão que elas possuem. Então, se você quer de fato mudar a sua vida e ter sucesso, passe a tomar decisões. Tome a decisão hoje de mudar aquilo que não está como você gostaria na sua vida, de buscar crescimento, desenvolvimento, ser uma pessoa melhor, fazer a diferença, deixar um legado. Está na sua mão, esse poder foi dado a você, o livre-arbítrio de tomar decisões. Então, nesse vídeo, essa força, o que eu quero compartilhar, ensinar para você, que essa força vai determinar o seu destino. As decisões que você tomar hoje na sua vida, vai mostrar o que vai acontecer daqui, 1, 3, 5, 10 anos da sua vida. A decisão de emagrecer hoje pode fazer com que você viva 10 anos a mais. A decisão de melhorar o seu relacionamento conjugal hoje pode fazer com que o seu casamento não acabe, os seus filhos não venham pagar um preço por isso. Então, se você tomar a decisão, a decisão de crescer, de mudar de vida, de melhorar o seu emprego, de mudar de emprego, pode fazer com que você esteja ganhando mais financeiramente daqui a alguns anos. Então, tome decisões. O que eu peço para você, nesse momento que você está assistindo o vídeo? Para aí e pense, o que não está como você gostaria na sua vida? E tome uma decisão para mudar, tome uma decisão. Tome decisões agora para chegar onde você quer chegar, definir objetivos, metas, o seu propósito de vida. Então, faz isso, faz isso. Se você gostou do vídeo, deixe um comentário. Se esses vídeos, esses princípios do sucesso, isso que eu estou gravando para você, está agregando valor para você, deixe um comentário aí dizendo o que você achou do vídeo. Se você não gostou, pode comentar também, não tem problema algum. Dá um curtir, deixe o seu comentário. É o seu comentário que me incentiva a continuar gravando esses vídeos. Porque eu leio cada comentário, eu comento, eu respondo cada um na medida do possível. E quando eu leio um comentário falando assim, Paulo, você está me ajudando, eu estou mudando a minha vida e faz com que eu cumpra a minha missão, o meu propósito de vida. Se você assistiu o vídeo 1 dessa série, é onde eu ensino sobre como descobrir o nosso propósito e missão de vida. E o meu propósito e a minha missão é fazer com que as pessoas possam ser o melhor que elas merecem ser, ser o melhor que elas possam ser. E essa é a minha missão. Então, se você quer, deixe o seu comentário aqui. Espero que eu tenha, de fato, trazido valor para você nesse vídeo. Dá o seu curtir aí. Assina o meu canal. Se você quiser receber a série completa, tem algum link aqui em cima, aqui embaixo, para você receber no seu e-mail os vídeos. Assim que eu gravar, é você receber a série completa dos 25 princípios do sucesso. Então, minha gratidão a você. Muito obrigado por ter vindo até aqui. E eu te desejo muito sucesso. Um abraço.